E aí, pessoal, você curtindo o canal DJ, o som que você vê aí foi as mixagens DJ Bonnie Oliver fechando aí com o Hit House. E aí, Bonnie Oliver, meu amigasso que hoje vai tocar lá no DJ Club, hoje é DJ Club, hoje tem umas dicas aí, Bonnie Oliver toca no DJ Club, Madame, Satã, no templo, e vai tá curtindo aqui, fazendo essa vibe gostosa com nós, residente da Connection, Bonnie Oliver, belezinha? Beleza aí, beleza? Valeu aí a toda a galera aí que acompanhou hoje aqui o canal DJ, né? Aconteceu aí alguns imprevistos, um só, né? Mas acontece. Mas acho que o pessoal gostou das viradinhas aí da seleção musical, certo? É um prazer imenso estar aqui no canal DJ aí, com essa galera 100% aí, só tem cara fera aqui, ó, tocar aqui não é fácil não, viu? Não é pra qualquer um não, o cara tem que ter as manhas pra vir aqui e fazer um som só do lado dessas feras aqui. É isso aí. Canal DJ muito bom, espero voltar outras vezes, né? E, pessoal que quer me acompanhar, pode acessar o meu Facebook, Bonnie Oliver, tá? Face barra Facebook, né? Pode ir lá, tem as informações lá, eu posto minha agenda, eu sou residente do Connection Club, tô fazendo a temporada agora no templo, todas as quintas-feiras com flashback, anos 80, na sexta-feira no DJ Club, no Projeto Hi-Fi, que rola anos 80 também, pop rock, rock and roll, flash house, é muito bacana. Então vale a pena a galera aí conferir aí, muito obrigado aí, toda a equipe aí do canal DJ aí. Beleza? Pela recepção. Beleza, Bonnie Oliver, o Bonnie Oliver que esteve aqui no Friends Off também, tocou uns house, ele toca coisas atuais também, hoje veio aqui fazer um set de flash e mandou muito bem, anos 80, o que toca no DJ Club, foi subindo e chegou no flash house. Bonnie Oliver, valeu, brigadão mesmo, aqui é meu irmão, parceirão, fazendo essa grande festa aqui no canal DJ. Vamos marcar mais uma data pra ele vir aqui no sabadão, vir aqui numa sexta-feira e tocar só as pérolas, só coisa boa, Del, 70, 80, 90 e 2 mil, mas vem aqui e faz a vibe, tá certo? Delzinho, você vai mandar um alô. Cleber Barri, eu te amo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não pode deixar de esquecer esse homem, é o Cleber Estancari que faz o Friends Off também, Clebito. Tudo bem, tô muito feliz de estar aqui, vim visitar vocês que eu gosto demais desse lugar. Canal DJ é o lugar. Aê, Clebito, vamos tomar mais uma, tá? Só pra entrar no clima. Aqui minha água aqui, obrigado, Bonnie. Posso falar uma coisa? Tenho muito orgulho de vocês, você que conecta ao canal DJ, tem um set desses... Você tem muitos sets, né? E eu vou te falar uma coisa que eu ouvi do Ricardo Guedes há muitos anos atrás, que eu me senti muito bem e vou falar pra ti. Eu adoro as suas mixagens, de verdade. Tem todo tipo de set de música que eu sei que você faz aqui underground, dance, tudo. E não tem uma mixagem errada, fico muito feliz com isso. Parabéns, parabéns pro canal por abrir espaço pra pessoas bacanas. E eu queria mandar um beijo muito especial pro Kleber Stancari, que tem um carinho por mim gigantesco. E esse lugar que é maravilhoso. Você que não veio ainda, entra na fila que tá babado. Obrigado pelas palavras. E o Clebito, eu sou seu fã desde a época da êxtase. Valeu, pessoal. Esse é o canal DJ, o som que você vê. Delzito vai mandar um alô. Bom, mandando um recado aqui pro Ale Maragno, o Fábio Thundertracks, Ale, deixa eu ver aqui quem mais tá aqui conectado. Celsinho Rossetti, muita gente aqui, o Mário Oliveira, deixa eu ver quem mais. O Rodrigo Valle também, todo mundo conectado aqui no seu canal DJ. Beleza, considerações finais, Boni Oliver. Bom, mandando aquele abraço aí, então, aí, toda a galera aí, principalmente lá em casa, minha esposa, Nayara, meus filhos, Nayara, Oliver. Minha parceira sempre aqui comigo, hoje ela não deu pra ela vir, mas na próxima oportunidade ela vem também. Meus filhos, Igor, Oliver, que tá aprendendo a tocar. Em breve vou trazer ele aqui no canal DJ pra fazer um som aí, viu? Tô preparando, menino. Minha filha, Yasmin, também, amo vocês aí. Todos os meus amigos aí que acompanham o meu trabalho, certo? Toda a galera que aprecia. E é isso aí. Espero ter agradado aí a galera aí, beleza? Beleza, Boni Oliver, valeu aí pela participação. Logo mais ele volta aqui pra fazer um set com vocês, o melhor do flashback. Próximo do Sacadiscos, Adriano. Vai mandar o pancão agora. Coisa boa, hein? Tá certo, pessoal? Esse é o canal DJ, o som que você vê. Valeu!